Vou chamar nosso editor de internacional novamente, Fabrício Naitz, que vai trazer uma informação de momento. Fabrício. Soraya, o Exército de Israel acabou de fazer uma publicação aqui pelas redes sociais, confirmando que pela quinta vez, somente neste domingo, foram recebidos relatos de mísseis antitanques sendo atirados, disparados, vindos do Líbano em direção às tropas do Exército de Israel na fronteira, ou seja, ao norte do território de Israel. A gente tem aqui a imagem, inclusive, dessa publicação do Exército, confirmando então essa informação. É importante a gente destacar, porque isso exemplifica a entrada do Hezbollah já de forma quase muito mais efetiva neste conflito. Isso desde a semana passada. O Hezbollah, um grupo que ele é co-irmão, digamos assim, do Hamas, ele é apoiado pelo Irã, inclusive o Irã, que já declarou apoio ao Hamas nesse conflito também, e tem uma rivalidade muito grande histórica com o Israel. Então a gente fica de olho, aguardando muito bem essas movimentações, apurando a nossa equipe, já está de olho nisso, para entender melhor o que de fato aconteceu nessa disputa na fronteira, com o quinto míssel, então, antitanque, sendo disparado na fronteira entre Líbano e Israel. Então, vamos lá.